A ação espetacular do policial que reagiu a uma ofensiva de um bandido, de um marginal. Imagine se esse policial não tivesse armado o que seria da sua família. Quem iria garantir a segurança da sua família? De forma brilhante, ele utilizou sua arma de fogo contra o vagabundo e o resultado foi a morte do vagabundo. CPF cancelado, garantiu a segurança da sua família, do seu bebê, que estava em seu colo realmente de forma brilhante. Fica a dica para você cidadão de bem, procure se legalizar, procure comprar sua arma de fogo preenchendo todos os requisitos da lei. CTA Clube de Tiro, maior clube do estado de Pernambuco, uma mega estrutura está aqui à sua disposição para lhe orientar da melhor forma possível. Você vai poder praticar seu esporte do tiro, vai poder também garantir a segurança da sua família e o melhor dentro da lei, dentro da regra do jogo. Estamos aqui lhe aguardando para uma visita. Tchau. Tchau. Tchau.